A homenageada da vez no Memórias da Sena foi um ícone da história do teatro brasileiro, uma das maiores e mais belas estrelas dos palcos que dedicou sua vida ao teatro, a legendária Maria della Costa. Gentile Maria Marchioro della Costa Polone nasceu em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, no dia 1º de janeiro de 1926. Mudou-se para Porto Alegre com sua mãe e na cidade tornou-se uma prestigiada manequim, sendo descoberta por um caça-talento da revista Globo. Estreou no teatro a convite de Bibi Ferreira em uma montagem de Amoreninha, em 1944. Ao lado do segundo marido, Sandro Polone, fundou em 1948 o Teatro Popular de Arte, que logo se impôs através de espetáculos ambiciosos e polêmicos, como Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, e Lua de Sangue, ambos dirigidos por Zimbinski. Em todos estes espetáculos, a jovem dona da companhia mostrava o amadurecimento de sua arte e procurava superar a sua imagem, que tendia a cercá-la nessa fase inicial de sua carreira de atriz prestigiada mais pela beleza do que pelo talento. Em 1954, ela e Sandro inauguraram a sede própria da companhia, o Teatro Maria della Costa, num imponente prédio da Avenida 9 de Julio, esquina com a Rua Paim, em São Paulo. Para a produção inaugural, foi trazido da Itália o diretor e cenógrafo Gianni Rato, que realizaria, com O Canto da Cotovia, um espetáculo bonito e requintado, em que Maria della Costa alcançou o primeiro dos pontos altos de sua carreira, no papel de Joana d'Arc. No repertório da companhia, desfilaram autores do porte de Jean-Louis, Bertald Brecht, Plínio Marcos, Jorge Andrade, Nelson Rodrigues, Gianfrancesco Guarnieri e Arthur Miller, valendo a Maria della Costa todos os prêmios e homenagens que se pode conceder a uma atriz no Brasil. Na televisão, atuou em novelas de sucesso como Beth Rockefeller, na TV Tupi, e Estúpido Cupido, na TV Globo. Com a morte de Sandro Poloni, ela não conseguiu dar prosseguimento à manutenção do seu teatro, transferindo-o ao Serviço Nacional do Teatro, na condição de ser mantido o nome e o destino para o qual foi construído. Afastada dos palcos, recolheu-se à paradisíaca cidade de Paraty, onde montou uma pousada. Maria della Costa morreu no dia 24 de janeiro de 2015, no Rio de Janeiro, vítima de um edema pulmonar. Empreendedora e ousada, apoiada por um dedicado marido e produtor, Maria della Costa deixou seu nome registrado na história do teatro brasileiro. Maria da Costa morreu no dia 24 de janeiro. Maria da Costa morreu no dia 24 de janeiro.